O vereador Elias Vaz protocolou uma representação junto ao Ministério Público sobre regularidades na gestão do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, doutor Henrique Santilo, o CRER, que é administrado pela Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, a AGIR, uma organização social. O vereador identificou contradições na prestação de contas da OS, divulgada pelo site da Secretaria Estadual de Saúde. De 2014 a 2017, o valor dos repasses mensais do governo do Estado para a AGIR teve um aumento de mais de 60%, passando de R$ 5.183.000 para R$ 8.319.000. Porém, no mesmo período, houve uma queda de mais de 42% no número de cirurgias realizadas. O vereador teve acesso a um processo trabalhista, movido por um ex-diretor do CRER, que relata problemas graves, como o tráfico de influências e a seleção de pacientes. Verificamos claramente, através dos áudios, é uma questão que já tinha sido apurada pela CEI, que aqueles pacientes que têm um custo mais alto, geralmente são preteridos em detrimento das pessoas que têm um custo menor. Isso fica muito claro nos áudios que foram captados, inclusive, por um ex-diretor do CRER. E também fica claro que, na verdade, isso foi aplicado nessa redução de custos ao longo dos anos. Tanto é que, se a gente for ver o que foi produzido pelo CRER de 2014 para cá, a gente vai ver que teve uma situação muito contraditória, que foi um aumento dos repassos da ordem de 60%, mas nós tivemos uma queda nos procedimentos feitos, que chegaram a mais de 40%. Elias Vaz também comentou sobre a lei aprovada pela Assembleia Legislativa no final do ano passado, que retira da AGIR a responsabilidade pelo passivo trabalhista e determina que o Estado ou a OS que assumir depois, deva arcar com as dívidas trabalhistas. Se a OS, por exemplo, deixar um passivo trabalhista, ou mesmo alguma dívida tributária, essa responsabilidade ficaria para o Estado. Isso através agora de uma lei que foi aprovada no final do ano passado. Então isso é um verdadeiro absurdo, porque, quer dizer, a OS não tem obrigação nenhuma, então. Quer dizer, você deixa uma situação, uma pendência dessa, se houver uma má gestão, quem vai pagar o pato é, na verdade, a sociedade. O documento apresentado pelo vereador aponta irregularidades graves, complementando o que já foi apurado e denunciado pela SEI da Saúde, da qual foi relator. Elias Vaz solicita que o Ministério Público tome as providências cabíveis. Nós esperamos que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, que é, desde responsabilizar as pessoas que efetivamente provocaram lesão ao erário público, que provocaram lesão à saúde pública, e como também nós entendemos que é preciso haver uma outra ação, que é uma ação de inconstitucionalidade dessa lei, que trouxe mais um benefício para a OS, que é garantir a situação de, numa possível inadimplência trabalhista, ou inadimplência tributária, o Estado venha ter que arcar com essa responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto